você viu, né, homenagem à Biá, né, cheio de brilho, do jeito que ela sempre gostava, né, e é isso que a gente tem que guardar, né, essa alegria que a Biá, talvez, se a gente encontrava, ela transparecia, né, a gente tem que guardar as coisas boas, né. Sim, o legado, né, ela é um, se você for definir em uma palavra, é um ícone, né, e um ícone deixa o seu legado, né, ela abriu portas para todo mundo que tá aí, né, todo mundo, ela ensinou muita coisa, né, é uma pessoa muito generosa, né. Eu acho que isso que você falou é uma coisa certa, ela abriu portas para todo mundo, né, porque ela vem de uma época que não se podia, né, enfrentou a ditadura, enfrentou todo o preconceito, né. Sim, não podia usar a peruca, tinha que sair maquiada, sem a peruca, com a peruca na mão, e porque senão era considerada prostituição, né, e era camburão, e a presa, né, mesmo, então ela abriu portas, né, a gente nem passou por isso, né, a gente nem sabe, tem muita gente que nem sabe o que que é isso, né. Uhum. Então... Deixa eu só registrar aqui a presença da Kylie Hickman, que tá aqui com a gente também, tá pelo, aqui pelo YouTube, a Suzana Hernandes mandou mensagem, parabéns pela justa e merecida homenagem, obrigado, Suzana, eu fiquei na dúvida se fazia ou não fazia, mas na dúvida eu prefiro fazer, eu prefiro arrepender por aquilo que eu fiz, e nesse momento de despedida, né, como a gente não consegue ter esse momento pessoalmente, que seja o momento de lembrar tudo de bom que a Bia fez, né. Eu queria, pra gente dar uma pausa aqui no nosso bate-papo, eu queria trazer um show que eu apresentei em São Mateus há três anos, né, há quatro anos, foi um dia de cidadania, e a Miss Bia foi um show, então vocês imaginam, um show foi em São Mateus, na praça, com um público diversificado, não era só um público LGBT, e a Bia, ela começou o show no palco e ela desceu pro meio da plateia, e aquilo era de arrepiar, como a energia dela contagiava. Eu queria, nesse momento, trazer esse show e depois a gente comenta, pode ser? Com você, Miss Bia! E algo, Miss Bia! Com você, seu que é? Com você? É, não é, não é? Com você, meu amigo! Com você, meu amigo, me incompre a qual é que euいREM, Amém. 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 C'est un grand escalier, une femme monnaie c'était une ingrédientsatrice Elle n'enclenал. Amém. Amém. C'est un peu de moteur qui sous les projecteurs Pflanzen paleko. Faire l'amour viendront ë новых en brave. Paraná, pôlons-nous comme une femme. Paraná, tu resteras toujours la ville de l'amour et de la fave. Allons chanter Paris, Paraná, 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 Paraná. Paraná, Paraná, Paraná. Paraná, 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 Paraná Amar porque... Te juro... Não me deixou, assim. Não... Não me deixou. 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 Você, Marcolina, a dublação perfeita. Obrigado. 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 Ela vai descer. Ela vai descer. Adorada. Muitos aplausos, gente. Vai bem pra você. Vai no lado. Vai no lado. Vai no lado. É bem pra você. Olha, 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 olha. Obrigado. 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 Ai, gente. Que gostoso. Olha, São Mateus. Obrigado por esse carinho, pela oportunidade que eu tive de poder me apresentar hoje aqui. Foi um muito prazer a convite dessa pessoa. Obrigado, querida. A convite dessa pessoa realmente sensacional, que é o Anderson. Muito obrigado. Eu te agradeço por esse momento maravilhoso que você fez aqui. Muito obrigado. Eu conto que tem gente, tem aplausos. A gente realmente enriquece. Obrigado a vocês todos. Muito obrigado. Obrigado.